Tem um rapaz ali que coisa ali comigo que ele fala, meio desse jeito aí que você fala, sabia? Mateuzinho, conhece comigo que aí desse jeito aqui... E desse jeito assim, só tem alguém que fala? Eita, mano, o que é isso aí, gente? Ô, senhor BK! Ai, caramba, lança de novo aí, pai! Rizão, tranquilidade! Nossa, sim! Ah, não, tá de boa, tá de boa, chegou o transporte aqui!